Pouca gente sabe, mas existe uma infinidade de ferramentas feitas em Node.js que te ajudam a manter o seu ambiente organizado, que te ajudam a matar processos, gerar arquivos do Gitignore, limpar a pasta Node Modules e até te ajudar a remover arquivos de forma segura e recuperada. Nesse vídeo eu separei 5 ferramentas em Node.js que todo programador deveria usar. Essas são ferramentas que eu uso todos os dias e acredito que vão melhorar toda a sua experiência por aí. Então faz o seguinte ó, se inscreve aqui no canal pra não perder as novidades. Por algum motivo quase 50% da galera que assiste o canal não se inscreve e acaba perdendo os conteúdos exclusivos que eu venho publicando aqui. Se você é novo aqui, eu falo sobre novidades da linguagem JavaScript, do projeto Node.js e dicas pra você aprender novas tecnologias, virar referência técnica no seu trampo ou até mesmo conseguir aquela tão sonhada vaga na gringa. Então não perde tempo mano, se inscreve aí, deixa o like no vídeo e aproveita pra deixar seu comentário sobre o que você quer aprender no canal, que com certeza eu trarei a sua sugestão em muito em breve. Inscrito no canal, deixou o comentário, deixou o like, então bora pro vídeo. A primeira dica não relacionada às ferramentas é como você pode encontrá-las. Vai no Google e pesquisa por Awesome e o nome da ferramenta. Existem vários, como esse Awesome NPX, Awesome Node, tem também de testes de segurança e muitos outros, independente de linguagem de programação. Ou vai também no chat EPT e pergunta ferramentas relacionadas com as que você já usa. É dessa forma que eu, Eric, encontro ferramentas úteis como as que eu vou te mostrar hoje. A outra dica é você conhecer a EW Academy, ela é a minha academia de JavaScript gratuita. Tem 18 cursos que te ensinam a se especializar em JavaScript, tem projetos divertidos pra você explorar a sua criatividade e, claro, treinamentos gratuitos pra você aprender um pouquinho todo dia. Só pra você saber, já são mais de 8 mil alunos ativos na academia. E lá tem a nossa comunidade no Discord pra você ter com quem bater papo e falar de programação. Bora lá! A dica é sobre como você pode remover arquivos de forma segura e recuperável no terminal. Há algumas semanas eu dei um rm-rf numa pasta que continha arquivos que eu não tinha versionado no GitHub. E como resultado eu perdi tudo e fiquei puto com isso. Pesquisando, eu encontrei o SafeRM. Ele é um alias que você coloca no terminal e usa o comando rm normalmente. A diferença é que agora ele joga os arquivos apagados direto pra lixeira. Assim, se por algum acidente você apagar algo, você pode recuperá-lo. Então primeiro você vai lá e instala o SafeRM. Agora olha que bacana, eu vou criar uma pastinha. Sei lá, teste01, teste02 e teste03. E lá na pastinha do 3 eu vou colocar exemplo. Então o que que acontece? Se eu remover com rm-rf, então ele não vai pra minha lixeira, né? Minha lixeira lá, se a gente olhar, ela está vazia. Então o que que a gente pode fazer? A gente pode usar um alias, colocando o SafeRM nele e ele vai atuar como se fosse o rm normal. Então eu vou dar um rm nesse teste. Ele vai falar, ó cara, ele é um diretório. Vou dar um menos rf nele e ele vai remover. Só que a grande diferença é que agora, ele vai para a minha lixeira. Olha que bacana. Se eu abrir a minha lixeira, ele mantém toda a estrutura do diretório e o arquivo que a gente adicionou. O problema de jogar tudo pra lixeira é que você precisa manualmente limpá-la ou o espaço nunca é liberado. Aqui eu geralmente uso um comando do Mac, que é o Command Shift Delete, pra limpá-la. Mas se você curte fazer tudo via terminal, então essa ferramenta aqui vai te ajudar. Esse é o mais simples de todos, mano. É só rodar um NPX Empty Trash que ele já limpa a lixeira. É importante tomar cuidado que uma vez que você limpou a lixeira, o processo de recuperar dados não é tão fácil. Então tome cuidado. 3. Removendo as pastas Node Modules de todo o sistema operacional. É comum iniciar com vários projetos do Node.js e manter por meses ou anos na sua máquina. E você percebe que ao longo do tempo, isso gasta muito em armazenamento. É aquele meme do peso das dependências de Node.js, porque eles não se reaproveitam entre projetos e acabam tendo uma cópia nova a cada novo projeto que você cria. A dica é usar o NPQ. Ele busca na sua máquina as pastas Node Modules e te dá uma opção de removê-las. E eu pessoalmente já removi papo de 10 GB em uma dessas limpezas. Nessa dica eu iria um pouco mais longe. Eu pessoalmente não instalo qualquer aplicação de programação na minha máquina. Eu uso o Docker e por ele eu instalo bancos de dados como MongoDB, Postgres, MySQL e outros. Eu sou tão bitolado nisso que qualquer nova aplicação eu já vejo se tem a opção de instalar via Docker. Isso porque às vezes eu saio instalando uma pancada de coisas e eu nunca lembro de removê-las. Então eu simplesmente rodo um Docker System Prune ou Docker Images Prune e ele limpa todas as instalações, o que me entrega um espaço considerável no sistema. Então é só rodar NPX, NPQ. E ele vai perguntar se você quer instalar primeiro. Então eu vou instalar ele com o NPQ. Poderia usar o NPM para instalar globalmente. E assim por diante. Repara que ele não encontrou nada porque eu estou nessa pasta vazia. Mas se eu entrar na minha pastinha de projetos e rodar de novo NPX, NPQ, vamos ver o tanto de NodeModules que ele vai encontrar. Olha que bacana. Então eu posso só descer aqui e selecionar. Então, sei lá, esse projeto aqui eu não quero ele mais. Então eu só dou um espaço e ele já vai aparecendo ali em cima. Espaço Sage. Posso colocando nos outros. E ele já vai removendo todos os projetos. Beleza? Se eu dar um ESC nele aqui, ele já fala, olha, limpei para você 0.16GB. Muito obrigado por usar o NPQ. Então isso aqui, cara, é ouro para limpar todas as NodeModules aí que você não estiver usando mais. Às vezes é comum ter algum processo rodando em segundo plano, usando alguma porta em específico e normalmente saímos pesquisando no Google ou falando com o GodGPT sobre qual é o comando para matar um processo. Usando o FQCLI, o processo é bem mais simples e intuitivo. Ele já te lista os processos ativos de forma entendível. Você seleciona e dá-lhe. Então, ó, NPX, FQ, FQCLI. Então olha que legal, ó, está listando todos os meus processos e até quanto eles estão usando. Então, sei lá, eu tenho o meu notes aberto aqui e eu vou simplesmente falar para ele remover esse notes aí para mim. Então vamos ver. Aqui, ó, selecionei o notes, dei um enter, ele matou o processo. Se eu olhar agora, ele não existe mais na minha lista de processos. Por último e não menos importante, vem o pacote que eu mais uso diariamente. O GitGnore é uma coisa incrível para evitar que você suba suas chaves secretas, arquivos de logs ou arquivos gerados em repositórios Git. Toda vez que eu crio um novo projeto Node.js, eu rodo o NPX, GitGnore Node e ele já gera todo o arquivo com possíveis arquivos desnecessários a serem ignorados. Então, de volta a nossa pastinha, vou fechar isso aqui. E eu vou basicamente criar um projeto no JS, certo? Sei lá, dá um init. Beleza. Se a gente dá um ls aqui. Então, olha que bacana, ó. Posso vir aqui, sei lá, dar um git init. E vou criar um arquivo, sei lá, .env. Se a gente olhar no status lá, ó, a gente pode ver que o git entendeu esse arquivo .env, que geralmente a gente não sobe ele e não é para trabalhar com ele. Então, desse forma aqui, eu poderia subir as minhas chaves sem querer. Então, dá o npx, git, ignore. E o nome da ferramenta, né? Então, no meu caso, é o Node. Você pode usar por rub, python, php e assim por diante. Então, ó. Ele já criou o arquivo gitignore. Olha que bacana, cara. Ele já criou uma lista de coisas que normalmente a gente não vai subir aí para o nosso repositório. Então, ó, é uma lista bem grande. E se a gente olhar agora, ó, você pode ver que até o vscode já entendeu ele e o env aqui já sumiu. Então, se eu dar um git status de novo, ó, a gente já pode ver que ele não está mais na lista. Então, esse cara aqui é para você usar todo dia. Essas são apenas algumas das ferramentas que eu uso diariamente e que, se você não conhecia, precisa dar uma olhada urgente. Para você, guerreiro ou guerreira, que chegou até aqui, comenta aí. NPX é sensacional. Para eu saber que você chegou até esse ponto do vídeo. Aqui no canal, tem playlists incríveis. Eu não sei se você sabe, mas eu sou palestrante internacional. E a maioria das palestras que eu tenho feito sobre novidades de tecnologia web, eu tenho adicionado nessa playlist. Tem também de conteúdos em inglês, vídeo-aulas e carreira. Então, assim que você sair desse vídeo, tenta dar uma scrollada nessa playlist, que eu tenho certeza que vão ter conteúdos que irão te surpreender. Peço também para compartilhar esse vídeo com os seus grupos de programação ou até no grupo da empresa, que eu tenho certeza que essas ferramentas podem ajudar você e o seu time como nunca. Espero que esse vídeo tenha superado as suas expectativas. Eu sou Eric Wênio e te vejo no próximo vídeo. Tem também de conteúdos em inglês, vídeo-aulas e carreiras. Então, antes de sair desse vídeo, tenta dar uma olhada... Essa aula, tenta dar uma scrollada nos vídeos que eu sei que você não vai ter. Então, assim que você terminar esse vídeo, tenta dar uma scrollada nos vídeos que eu sei que você vai ter. Caralho! Peço também para compartilhar, hein? Peço também... Vai errar no final agora. Peço também para compartilhar.